Beija bem mais Eu sou paz, você é guerra Quer saber o que eu penso? Ouve o meu pensamento Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa Pra fazer amor do jeitinho que você gosta Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa Pra fazer amor do jeitinho que você gosta Deixa eu ser bagunçada minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu ser bagunçada minha vida Só não te deixe ir embora Pode bagunçar Pode fazer o que quiser, mas vai embora Fica aqui BBZ Abelinho Beija bem mais Mente melhor ainda Todo mundo fala pra eu tirar você Que fez a minha vida Que você não presta Só erra, só erra Que o teu coração de pedra não se quebra E a gente não combina Eu sou paz, você é guerra Quer saber o que eu penso? Ouve o meu pensamento Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que você gosta Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que você gosta Deixa eu te deixava sem roupa pra fazer amor Deixa eu te deixava sem roupa pra fazer amor Deixa eu te deixava Deixa eu te deixava Deixa eu te deixava